Nossa, já avançou já? Bom, eu acho que eu vou upar essa fogueira pro mais 20, porque aqui é foda, mano, é safada. Agora, até chegar no artórios, o bagulho é louco. É, então eu também vou upar essa porra. Tem uns bichos chatos pra caralho, véio. Como eu sofri nessa merda, vou upar pro mais 20 também, aí. Com bastante, mano. Como tem bicho chato agora, véio. Agora, eu vou ficar com 3 humanidades. Pai pro mais 20, tô com 7. Ih, tá mais 15, tem que upar mais uma vez, tá, vamo lá. Pensei que o mais 10 ia pro mais 20. O sinal tá lá ainda? Não, porque eu voltei ali. Pronto, meu sinal está aqui. Apareceu. Ah, o boi, quando fortifica uma arma, ela vai pra durabilidade máxima. Tá, se eu não me engano, é aqui que já aparece o dragãozão. Não? Bicho estranho. Não, é na próxima ponte. Bicho estranho, tu não viu nada. Quer dizer, na verdade, é eles mesmos. Nossa, mano, esse vídeo daqui é muito chato. Eu tinha que decorar o caminho pra chegar no Artorias. Tanto que eu morri por Artorias, pra passar por esses loucos, porque eles são muito chatos. Não são esses, esses daqui são fracos. Ó, os mais pra frente. Vai ter uns gigantão. Percebi que não são esses, porque eles tão morrendo fácil. Você percebeu o que é o mapa lá do jardim, só que anos atrás? E aqui, tipo, é naquelas escadas que sobe lá na cachoeira. Então, é um labirinto, é aquela área que eu falei que é um labirinto, o cacete. Esse bicho aí. Se eu não me engano. Olha, olha a vida que treina dele, velho. Os gigantão lá, só que anos atrás. Caralho, é treta de matar esses bichos. Aham. Olha, ele aguenta muito tapa, velho. É muito chato esses bichos. É um labirinto da porra esse mapa, velho. O lado do Sif é pior ainda, porque lá é escuro. Só que aqui é pior porque tem bicho mais forte, então não dá pra saber qual que é pior na realidade. Só se sabe que é uma merda. Tá, tu pôs com mais 20, aí tu veio com 10 mesmo? Sim. Ah, iam. É, 10. Confirmamos nossa teoria. Na realidade, 15 porque eu tenho 5 curas. Ah, boa. Eu já não vou ter essa vantagem. Ô, louco, o bicho tá fugindo, mano. Ah, tem um monte de gigantão aqui. Atraco. Ai, meu Deus. Olha, pularam, pularam. Caramba. Ai, caramba. Quase eu já me fui, já. Já limpo ali. Porra, o bicho antes de morrer me deu. Ó, musgo roxo florescente. Tá, ali do canto tem um gigantão. Onde? Ali, ó. Vai, tem um monte de florzinha aqui, véi. Cor de pecego. Tá, eu vou tentar ficar com o gigantão enquanto eu tô. Tá, aqui foi. Ai, meu Deus. Faltou um tapinha ainda, véi. Ele tava com... Achei que ele tinha morrido. Tem um corpinha ali, ó. Aham. Tem um item. Grevas de guardião. Acho que é as perneiras desses bichos aí. Tá, a gente veio de lá. Hum, ali é a ponte do dragão. Eu acho que tem aqui pelo meio que deve estar tomando. É, porque como a gente foi pra esquerda naquela hora e a gente já encontrou a ponte que teoria pra prosseguir. Vamos por aqui que a gente deve até encontrar minhas almas. Só não posso morrer dessa vez. Só vamos devagar. Ó, ali que a gente enfrentou artórias. Nem sabia... Ih. Opa. Naquele coliseu ali, ó. Que a gente enfrentou artórias. Tá, agora eu tenho que caçar loucamente o... Minhas almas. Deixa eu subir aqui pra ver se tem item. Eita, tem um buraco aqui, véi. Ah, isso aqui acho que é um atalho do elevador. Tá, aqui tem um item. Banoplas do guardião, ó. Eu não tô vendo minhas almas, mas me avisa se ele virar em mim. Não, ele me deu mono com a magia de Dark. Mono com a magia de Dark, né? Droga, 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 droga. E eu tava defendendo. Ah, ele tá em mim. Passou por tudo. Passou por tudo. Ui. Mas me pegou a magia. Tá, peguei. Agora eu posso morrer em paz. Ah, como que me pegou um backstab, véi? Ah. Ah, eu não acredito que na hora que eu... Eu matei ele. Eu matei o cara. Eu matei o cara. E ganhei uma co... Ah, mano. Não. É, lá aquela ponte era pra prosseguir mesmo. Então vamos só limpar essa área. Vem gigante. Vem gigante, vem gigante. Ah, foi pro lado errado. Vem alguém, caralho. Tá vindo. Ele não viu a gente ainda. Agora viu. Olha. Olha. Quando ele levantar essa boi vai te derrubar. Me derrubou também. Entendi. Boa. Eu dei o matos, mas eles demoram um pouquinho pra morrer. Obrigado. Uhum. Ai. Ih. Ai. Ai. Meu Deus. Vai zero. Nossa, boa. Tá carregado, né, cara? Olha, ele deu uma cintilante. Eita. Tem menos e pouco de dano, cara. Cintilante. Cintilante. Ó, tem essa aqui, ó. Tá vindo já. Hum. Quer dizer, ele só olhou. Ele tá encarando. Tá pensante. Eixi. Vzzz. Vzzz. Vê. Kamikaze sem bomba. Vê. Nossa. Eu defendi muito na hora, véi. Onde eu? Peraí que o outro virou em mim. Ah, não vira pro meu lado, zero. Eu tô nas costas deles, faz isso comigo, véi. Ok. Muito cuzão, véi. Ele me dá um golpe de graça. Eu nem vi onde é que tu tava. Tá, eu fiquei mais uma cintilante. Pô, é bem faceiro nas costas dele atacando. O cara vira pro meu lado. O cara vira pro meu lado. Tá guardado pro meu lado. Cê tá me vendo? Ah, tá. Pô, só não ser pra que lado tem a ponte. Ah, é pra cá. Tem até umas plantinhas. A gente ficando ali. Não é pro começo? Não. Ai, o cara vira. Ai, é ele. Nossa, que susto. Nossa, eu sabia que ele ia aparecer e eu esqueci. É o Calamete? É. Black Dragon Calamete. Dizem que é o boss mais difícil do jogo. Eu acredito. Quando eu enfrentei ele. Não enfrentei ele. Nem ele, nem o Manus. Tá, aqui vai ter mais um. Ah, Crystal Lizard. Corre não. Ai, meu Deus. Ah, cuzão. Ah, veio. Veio, veio o item. Não cai. Veio o item, obrigado. Eu quase caí. Mano, tô atacando ele. Será que foi aquele meu ataque em queda que pegou ele? Foi, foi. Mano, tu é muito mito, véi. Tá. Pode é que a gente caiu. O que que tinha lá em cima, véi? Não dá pra voltar agora? Sei. Porra, que merda. Mano, que que é isso? Ah. Que que é isso? Ai. Meu Deus, de onde veio? Acho que... Não. Opa, aqui é buraco. Opa. Eu também achei que era pra passar aquilozão de ótica, véi. Tá pra pular, será? Eu não vou tentar, não. Aqui eu tô com a cara de escorregar, tá ligado? Pular ali vai escorrer pra baixo. Ah, será que é aqui? Ai, ai. Oxi. A minha é com cuidado, que eu tenho escorregado. Acho que é aqui mesmo. Tá, a gente caiu ali. Não. A gente caiu ali, ó. A gente veio de lá, ó. Confuso, véi. Cuidado e na frente. Tem um trato. Tem uns ovos no chão. Praguessa. Mais um corpinho. Grande arma de cavaleiro orgulhoso. Ah, é. Aquele bicho... Ah, tá. Ali é a ponte que a gente passou, a gente subiu ali. Aquele bicho que eu lembrava que tinha ele, só que a gente passou reto. E agora não tem como voltar, pelo visto. Né? E ele vai dropar uma cintilante. Hã? E ele dropa uma cintilante. Ih, agora... Não, é, acho que é a chance de drop, velho. Não é sempre que dropou, não. Tá, agora que na frente vai ter o elevador, que vai levar pro fucking Artorias. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Puta, não dá. Nossa, ele tava muito longe. Não, a gente demorou pra ver ele. Ah, era, sumiu. Sumiu. A gente demorou muito pra ver ele, mano. Ai, droga, droga. Não, tudo bem. Pelo menos a gente não vai matar o Artorias de primeira mesmo. O que é isso? Outro, pariu. Ai. Caralho, por que que no Char sempre vai... Ih, tem outro. Sempre vai pro lado. Ai. Zero. Tem outro. Nossa. Ele na hora. Tá, acho que não tá em mim. Tá, ele não tá comigo. Ótimo. Ai, é a primeira guarda. Ai, meu Deus. Rola, rola. Ai, 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 ai. Ui, ui. Caralho. Batei um. Eu nem dei hit nesse game. Agora dei. Ai, me pegou. Droga, 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 droga. Linda. Meu Deus, não lembrava esses bichos tão chatos. Ó, o outro deixou item. Nossa, dá pra fazer um farm louco de cintilante aqui, velho. Ué, se eu não veio pra cá então, porque tem item aqui, velho. Ó, tem uns caras... Tem uns caras cortando as árvores, velho. Ah, só... Dá pra dar no X-Tab, vocês louco. Dá? Dá. A gente tá no X-Tab, mano. Moeda de ouro. Tá, não tem mais nada. Ah, vamos subir naquela montanha de novo ali. Pegar minhas almas. Esse jogo é muito, filha da puta, velho. Eu vi o item, senão, no fundo, eu... Bah, um item. Revolver, buraco. É, tem um item mesmo. Cogumelo de Elisabeth. Parece ser um talismã. Mostrar aqui minhas almas. Cosplayer. Tá. Peguei outras almas? Peguei. Vamos só dar a volta agora. Véi, como é que pega aquela porra? Será que tem que pular, velho? Olha só. Olha o buraco aqui. Aí tem um buraco? É, é. Aí, você não tá vendo o buraco? Aham. Será que eu arrisco, mano? E aí? Você ia pular, se enfiou na frente. Ah, foi mal. Vai lá. É de boa. É de boa. Ai, de boa. Boa. É um do guardião. Olha que da hora. Mano, tem um item lá no fundo que agora eu tô vendo, velho. Tá bem longe. Buraco. Opa. Olhando os arredores pra ver se o invasor não aparece também. Vamos pegar de surpraise. Tô subindo. É, eu nunca tinha explorado tanto essa área como agora. Ó, grande flecha de Golki. Um dos quatro cavaleiros de Gwyn. Junto com o Artorias. Ui. Tá. Armadura do guardião. E a gente veio dali de baixo. Exatamente. Cadê a ponte? Ué. Ah, sim, tá ali. Ótimo. Então, agora a gente vai pro Artorias. Acho que agora não tem mais nada. Tô vendo nenhum item. Cuidado que essa espada é. É. Ô. Que? Nossa, que fase, velho. Caralho. Nós dois matou. Deu o último hitzinho também. Muito obrigado. Deu uma humanidade. Deu um gole. É. Limpamos a área, pelo menos. Agora vamos pro Sir Artorias. Eita. Eita, cara. Você ficou aí em cima. Eita. Não, tô do teu lado. Eita. Ah. Porra. Tu ficou lá em cima pra mim, velho. Quando chegou o elevador lá embaixo, tu brincou. Tá. Deixa eu só mandar pra cima o elevador, que a gente moa. E a gente vem correndo. Fica aí. É. Senão os bichos vão ficar seguindo doidamente. Ó. Tem como descer aqui. Calma aí. Que que é essa porta reta ali? Tô bom? É. É. Deu o Artorias no Coliseu. Nossa, o Artorias é difícil. Meu Deus. Depois dele as fases é meio difícil também. Ih. Tá. Aqui é onde vai pro Dragão. Ela mete? É. Tá. É minha dúvida. Tem como invocar nele então, velho? Porque, tipo, o Artorias é ali. Se matar o Artorias não dá pra invocar, eu acho. Pô, meu Deus. Cadê? Nossa Senhora! Como esquiva esse cachorro, velho? Vamos ver. Deixa eu ver se é aqui mesmo, Dragão. Eu reconheço a área do boss. Ai. Só não posso avançar muito pra ele não aparecer. Não, ainda não é aqui não. Ah, tá. Ali é a escada dali embaixo aí. Eita. Olha lá. Então, de qualquer forma, a gente não pode enfrentar ele agora. Então, subentendo eu também, que tem como invocar depois. E se não der, foda-se. Porque... É aí que a gente não enfrenta. Ah, e reto aqui tem o que? Eu não sei. Boa pergunta. Tem um itemzinho ali. Mais um dogão. Errei. Grande alma de guerreiro orgulhoso. Tá, tem algum lugar aqui pra atravessar aqui da frente e falar com o NPC. É aqui mesmo. Ô, louco. Nove mil? Quatro mil setecentos e cinquenta e cinco? Do que, mano? Nove mil, viado. Mas tem um elevador aqui. Elevador. Era pra ter um NPC. Ah, é o atalho lá da floresta. Ué, mas era pra ter um NPC, velho. Será que eu não vi o doido? Eu acho que... É, era pra ele tá aqui, ó. Tenta umas velhinhas. Armadilha em frente. Ué. O plural é que tinha um NPC. Tá, então vamos lá, né? Sem muitas escolhas na vida. Tristeza em frente. Santa frente. Are you ready? Braço. I'm ready. Eu não tô não. I'm sorry. É a primeira vez que você vai ver... A batalha dos Celartorias. Ao vivo. Vai com o sero no ouvido. Ele tem um braço fodido que ia ficar. Por isso que ele não usa mais o escudo dele. No braço dele acho que é quebrado. Acho que ele quebrou quando ele tava lutando contra o abismo aqui em Ulaceu. Aí ele perdeu o escudo. Perdeu não, né? Deixou junto com o Steve. Ai, tô com medo. Como? Tá. Um gosma do abismo. Nossa, que que é isso? Caraca, que louco chato, mano. É, eu sofri pra derrotar ele. 188 dá pouco dano. É, eu também dou, pelo que eu tô vendo. Eu inflitei ele de Gravelord Sword a primeira vez. Dava um daninho bom. Ai, esse bagulho de... Esquivar pro lado do inferno. Nossa, eu não tiro nada dele, velho. Será que ele é resistente a fogo? Quanto você tá dando de dano? 188. Ih, tô dando 60. Deixa eu trocar essa merda aqui também, peraí. Troquei. 217. Ih, sai de perto, sai de perto. Hei. Como? Nem me acertou. Ah, vou na espada das mãos loucamente. Ih! Fale errado. Alguém tomou com... Me trolou logo. Tá com mais de novo. Ah, tô vendo o combo Berserk armor, tá ligado? Combo Guts. Você se ligou que é o mesmo gol? Olha. Muito Guts quando pega o Berserk armor. Nossa, querida. Nossa. Você se ligou. E aí Ai caralho, que copo é isso? Ai Nossa Que lindo Sir Artorias is down Que lindo Amor de Artorias 50 mil Caralho 102 mil Deixa eu voltar Pra minha espadinha Tá Era pra louco Aparecer aqui Acho que vai acontecer Quando eu sentar na fogueira É porque tem névoa aqui Entrar no gazebo Entrar no gazebo Será que aqui é a arena? Cristal roxo da covardia Ah, aqui é a arena Gazebo da batalha do estoicismo Tá ligado Aquela arena lá Dos PVP Aham Tá, era pra ter uma fogueira aqui A partir daqui as coisas ficam mais Complicadas Tchau Tchau Tchau